e fala galera tudo beleza é isso aí hoje eu aqui no campi em aqui nas termas de marcelino ramos em acampar um campo que tem aqui a gente vai fazer filmagem desse campi né tá eu aqui meu filho heitor e hoje né heitor nós vamos montar trouxe uma barraca que a gente tem algum tempo mas nunca tinha filmado ela então hoje nós vamos fazer um reggae dessa barraca ó que é essa aqui ó é a barraca dois segundos para três pessoas da quechua vamos montar essa barraca heitor em vamos ajudar o pai a montar a barraca vai então vamos partir montar essa barraca né é isso aí pessoal nós vamos montar aqui essa barraca eu e o heitor aqui meu filho essa barraca né então deixa pra mostrar aqui pro pessoal é uma barraca dois segundos para três pessoas da quechua é uma barraca bem confortável montagem extremamente rápida e fácil ó aqui tá as medidas dela e nós vamos partir agora né heitor vamos partir montar essa barraca né filho tranquilo é isso aí vamos abrir a barraca e vamos partir montar a barraca né agora nós vamos aqui nós vamos abrir a barraca vou mostrar como é fácil né vamos lá heitor ajuda o pai ó vamos abrir a barraca é isso aí o heitor meu ajudante aqui tá ajudando o pai a montar né é isso aí é isso aí vamos tirar agora puxa lá e pessoal a embalagem da barraca né a gente vai deixar para o lado agora e agora nós vamos partir vamos abrir a barraca né olha só barraca extremamente fácil de montar é o pessoal pessoal ali como é fácil montar essa barraca na realidade ela se automonta né é questão de segundos ela está assim montadinha agora nós vamos pegar E nós vamos botar uma lona embaixo dela Para proteger o piso dela Até mesmo porque aqui é brita, né? Então nós vamos proteger ela Vamos dar uma estaqueada nela E essa aqui é a barraca Dois segundos para três pessoas da Kesho Olha só Bacana essa barraca, Heitor? Gosta dela? E como a gente vem só pousar dois dias, né? Então é uma barraca muito prática para mim Minha esposa e meu filho pequeno aqui de cinco anos Atende nós Muito bem, olha só Dois segundos, olha Para três pessoas É isso aí, pessoal Olha o barraca aqui, muito fácil de montar Na realidade ela é automontável, né? Então é em torno de dois segundos A gente só desengata ali os ganchinhos E ela se automonta, né? Essa barraca aqui é da Kesho É uma barraca para três pessoas E é uma barraca chamada dois segundos, né? Agora a gente vai estaquear ela aqui Vamos botar uma estaquinha para ela ficar bem estaqueadinha É uma barraca muito bacana A gente veio passar dois dias, né? Então como não vai chover nem nada A gente trouxe ela para a praticidade montar, né? Vamos botar uma lona embaixo aqui Para proteger o piso dela Até mesmo porque ela é de brita aqui, ó E olha só aqui, pessoal Barraca para três pessoas E olha só aqui, ó La bruta aqui é o primeiro passo E olha só aqui, ó E aí, pessoal, aqui a barraquinha aqui tá montada, né? E agora nós vamos fazer uma demonstração interna. Heitor, vamos mostrar a barraca, pessoal, como é que é a barraca internamente? Vamos, então o Heitor vai abrir ali pra nós. Vamos abrir a porta ali, quer uma ajuda aí? Tu consegue, filho. Ó, essa é a porta externa. Ele tá abrindo aí pra nós. E agora tem a porta interna. Ela tem aqui, pessoal, ela tem essa mini espaço aqui, ó, que pode botar uma... Deixar os tênis, os calçados, né? E ela é uma barraca bem ampla. Ó, a gente acha que é pequeno, mas não é. Vamos entrar dentro dela. Ela tem dupla forração, ó. E ela tem uma ventilação muito boa, tem um espaço, olha ali o espaço aí, ó. Um espaço muito bom. Tem telinha de mosquiteiro aqui. Vamos entrar dentro da barraca, então. Ó, tem uns porta-objetos aqui. Ela é dupla forração, ó. Então não condensa a água e tá bem afastado do teto. Ó, gente, só pra botar a luz. É pra botar a luz ali, filho? É? E aqui tem uns porta-objetos. Mostra pro pessoal o porta-objetos que tem ali, ó. Ó aqui, ó. Os porta-objetos, botar celular, óculos. Ó, olha só. Ô, Heitor, mostra aqui lá. Pega aquela coisa vermelha lá e puxa lá. Olha ali, ó. Ó, pessoal, quando vai desmontar a barraca, a gente vem aqui, ó, agarra ali e puxa ela pra poder fazer a desmontagem, né, Heitor? Olha só o espaço dela. Vamos se deitar aqui dentro dela e fica. Ó. Vamos virar pra nós aqui, ó. Olha só, pessoal. Estamos deitados aqui dentro da barraca, né? É, não. Olha só. E ela tem um espaço bom, olha. Olha aí, ó. Ó, tua cabeça na parede aqui e vamos mostrar os pés lá. Ó. Ainda sobra um espaço lá, né, Heitor? Um pé. É. Então ela é pra três pessoas, olha só. Vou mostrar de volta. Uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tô deitado aqui, galera, ó. Assim o quê? Tô deitado, aqui tá o Heitor do meu lado. É pra cinco. E ainda sobra mais aquele espaço lá. O Heitor aqui tá dizendo que dá até cinco pessoas. Ele conseguiu, ele contando, né? Olha, se apertar até vai mesmo. Mas pra três pessoas, bem confortável, dá, pessoal. Dá mesmo. Olha só. Bem bacana. Olha aqui, são as regras. As regras que eu vou mostrar. Essas são as regras? É. De como montar a barraca, filho? É, né? É. Regras de uso da barraca, né? É isso aí, pessoal. Mostra ali, Heitor. Assim é a telinha de mosquiteiro aqui, ó. Ó, telinha de mosquiteiro, telinha de mosquiteiro pra entrar ar. E é uma barraca bem ventilada, com o teto dela afastado, então não condensa a água. A gente já campou ela no frio, aguenta super bem boa. É, mas o chato é que tem que tomar carrubeça assim pra botar a roupa aqui dentro, né? É. Não assim. É, tu acha chato isso aí, Tânio? É, mas quando a gente acampa com a barraca pequena, né? Então é isso aí, velho. A gente botar a roupa, a gente tem que ir no banheiro do campo. Ou botar fora da barraca, porque é difícil mesmo, né? Botar a roupa numa barraca assim. Agora nós vamos botar os colchões pra gente dormir à noite nessa barraca, né, filha? Isso aí. E amanhã ou hoje a gente pode banhar uma piscina. Ah, é. Ele quer banhar nas piscinas. A gente tá aqui num camp, pessoal. É o camp das termas de Marcelino Ramos. A gente tá acampando aqui, né? E a gente vai fazer uma piscina logo mais. É isso aí, pessoal. Gostou da barraca, filho? Ah, também tem isso daqui pra botar uma coisa ruim. É. É isso aí, ó. É isso aí.